Mercado privado da arte. Acontece quando qualquer pessoa, física ou jurídica, como amigos, familiares, micro, pequeno, médio ou macroempreendedor, acreditam no trabalho artístico ou no discurso do artista e decidem financiá-lo mediante a compra da obra ou patrocínio de projetos artísticos. Neste mercado, a liberdade é uma constante porque toda comercialização se fundamenta no gosto ou na decisão espontânea que transparece a confiança. Para que isto aconteça, o artista precisa expor seu trabalho em diversos meios e no trabalho se recomenda evidenciar dedicação com seu discurso. Esta é a pedra angular da arte capitalista e é assim como os artistas sobrevivem de sua arte. Se este conteúdo te pareció relevante, compartilhe e passamos crecer a esta iniciativa.